On Shanti On Shanti Namaste Gratidão Tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia e estou mais feliz ainda porque você tem escutado o meu apelo e você está se inscrevendo no canal o canal Mônica Bonfila é o canal que mais cresce na espiritualidade aqui é um conteúdo estudado, racional é uma espiritualidade racional é uma espiritualidade que anda de mãos dadas com a ciência e assim a gente quer prosperar e progredir em todos os aspectos físico, mental, espiritual e emocional e eu queria aproveitar antes, não se esqueça então de se inscrever eu já estava quase esquecendo eu sempre faço esse apelo e eu queria conversar com você sobre uma coisa interessante que eu pensei, eu acho que tem fundamento pensa comigo eu quero que você dê uma olhada olha ao teu redor o que você tem aí na sua vida? você tem exatamente, nem mais, nem menos o que você está clamando para o universo só que às vezes você propaga isso, recebe isso de modo inconsciente fica atento, por exemplo, a tua família ao teu local de trabalho aos teus amigos e eu queria que você observasse a sua conta bancária observa a tua saúde mas se bem que eu tenho uma crítica aqui eu sempre escutei dizer que algumas doenças podem ter um cunho de problemas espirituais escutei muito isso, inclusive durante a pandemia do Covid as pessoas falaram assim ah, teve gente que teve o Covid vai ver que ela tinha uma dívida espiritual para cumprir eu não acho isso justo ou uma pessoa eu tenho pessoas queridas que tiveram câncer ou desencarnaram ah, ela tinha uma dívida espiritual porque ela morreu de câncer eu acho isso muito injusto porque a saúde, muitas vezes ela é desencadeada um problema de saúde é desencadeado por conta de algum problema genético mas eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a tua conta bancária e o ambiente da tua casa me fala da sua vida financeira por exemplo não estou falando desses grandes homens milionários não é isso eu quero falar uma coisa que acontece comigo e acontece com você vamos baixar e ficar num nível mais simplista senão a gente vai trabalhar com exceções isso é mais delicado mas por exemplo eu lembro que passou uma vez uma senhora até no Fantástico ela era uma doméstica e todo ano ela visitava a Europa e passava 40 dias na Europa como é que uma senhora que está ganhando mil, dois mil reais ela consegue se programar para passar 40 dias na Europa ela tinha casa própria tinha pago faculdade para todos os filhos por quê? porque ela administra bem isso significa que ela está em sintonia também com o plano espiritual isso que eu quero que você faça uma revisão porque quando você está devedor na tua conta também a gente pode estar devedor na vida será que você está usando o teu dinheiro errado? será que você está usando de repente de modo egoísta? será que você tem comprado duas, três calças, quatro blusas, quatro camisas? é isso que você precisa? será que você não está indo além da tua necessidade ou da tua missão? é isso que eu quero que você pense como é que anda a tua casa? ela está limpa, ela está harmoniosa ou ela está empilhada de coisas que você nem usa mais ou por exemplo o teu casamento que não andava bem o seu casamento acabou quanto tempo? quanto tempo vai demorar para você ficar colocando a culpa no ex? quanto tempo? quanto tempo que você vai chorar mingar? quando é que você vai acordar para a vida? será que não está na hora de você ver que 50% foi culpa tua ou culpa não, não gosto de falar essa palavra culpa tua e 50% dele ou será que está na hora de você mudar a tua cabeça? e você não consegue por quê? porque o ego não deixa o egoísmo não deixa aí o que você faz? porque você não admite que você foi traído o amor próprio está muito bravo alguém te liga e fala olha, vai numa cartomante ela vai ver o que aconteceu e a cartomante que em muitos casos ela é um pouco sabichona ela vai dizer que fizeram trabalho para você que foi atual do teu marido atual dele e que fizeram trabalho para você e que você tem que fazer um trabalho tanto para você ficar bem ou um para desmanchar e aí na brincadeira vai mil, dois, três, quatro, cinco, seis mil reais por causa disso tudo é muito chavão, né? a cartomante, o sensitivo o astrólogo nós todos percebemos quando a autoestima do cliente não está bom do consulente então quem é malandro quem vai usar de malandragem aproveita que você está demonstrando uma história do ego e vai acabar te explorando então na verdade de novo o teu ego acaba ganhando porque o outro vai acabar tapeando você isso não é uma coisa exclusiva dividendos pai de santo mãe de santo não é uma coisa da minha área eu acordo cedo, né? três e meia, quatro horas eu estou acordada eu às vezes dou uma zapeada nos canais da TV e eu vejo os canais evangélicos fazendo a mesma coisa então eles forçando uma barra dizendo que as pessoas foram feito trabalho para eles entrarem na na igreja deles então isso virou uma coisa inclusive mundial o que eu quero dizer é que tudo que está acontecendo na tua vida é também um fator muito próximo é o espelho de que pode estar ocorrendo na sua vida espiritual então por exemplo faz de conta que você está com um problema você está devedora no banco ah Mônica eu não tenho culpa é porque eu estou pagando escola estou ajudando o meu enteado estou ajudando uma irmã minha que mora não sei aonde toda vez que alguém fica devedor também dá um ensejo de entender que sim você pode estar dando demais o que era para ser dado entendeu por isso que eu sinalizo como um exemplo a conta bancária então faça acontecer para de reclamar você está muito reclamando você está muito reclamão se você acha que você merece mais faça acontecer para de reclamar semana passada eu atendi um rapaz de 40 anos mora com os pais ele reclamando que tudo que acontecia na vida dele a falta de namorada a falta de emprego era culpa de quem? do pai e da mãe e nesse mesmo interim a mãe tinha ido no lugar que a pessoa disse que ela tinha que fazer um trabalho era um trabalho caro inclusive porque fizeram um trabalho para a família ele nunca tem ele nunca é o errado é uma família tóxica que não percebeu a toxicidade sinceramente sinceramente eu acho que as pessoas que tem um ego muito inflamado quer saber? ninguém está ligando para vocês vocês acham que vocês são a última bolacha do pacote? vocês não são cada um tem seu núcleo e está preocupado com cada um outra coisa que eu queria pedir você é o que você fala que você come o que você bebe para de ficar assistindo programas pesados programas policiais por exemplo eu gosto particularmente eventualmente eu gosto de filmes investigativos porque isso me instiga então eu acho eu quero saber quem é que fez e quem é que não fez mas esses programas principalmente programas nacionais são muito carregados isso vai também acumulando uma toxicidade na tua aura você acaba se tornando uma pessoa tóxica sem você perceber e tudo isso é um veneno para a tua alma portanto cerque-se do que é bom do que é bonito quantas vezes você deve ter ido para um profundo desconhecido e você acabou ressurgindo das cinzas fala para mim faz um favor faz isso de novo quantas vezes você contou de história que você teve dificuldade que você penou por que você não faz isso de novo você não vive dizendo nas suas postagens que você parece uma fênix bora colocar essas asas para voar vamos parar de reclamar e vamos voar desejando para você muita paz saúde felicidade tranquilidade abertura de caminhos e muita prosperidade porque bendito é graças a Deus o meu desejo porque ele é realizado namastê gratidão eu acredito em você namastê